Música Fiança bancária e seguro-garantia judicial podem suspender a exigibilidade do crédito não tributário. A decisão é do STJ. A primeira turma negou o provimento a um recurso da Agência Nacional de Transportes Terrestres que pediu a reforma do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A NTT sustentou que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário somente poderia ser autorizada com o depósito integral e em dinheiro sendo devida a inscrição do nome da empresa no Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal, o CADIN. Para os ministros, a fiança bancária ou seguro-garantia judicial são modalidades de garantia que têm os mesmos efeitos jurídicos do dinheiro. Assim, o colegiado decidiu por unanimidade que a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário é cabível, desde que em valor não inferior ao do débito constante da petição inicial, acrescido de 30%. O ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator do caso, esclareceu que o entendimento contemplado na súmula 112 de que o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, não se estende aos créditos não tributários originados de multa administrativa. Para o ministro, como não existe previsão legal de suspensão de exigibilidade de crédito não tributário na legislação brasileira, é possível, por analogia, aplicar a hipótese o artigo 848 do Código de Processo Civil de 2015, que possibilita a substituição da penhora por fiança bancária ou por seguro-garantia judicial em valor não inferior ao do débito constante da petição inicial. Napoleão Nunes Maia Filho ressaltou que o legislador, no momento em que a Fazenda Pública exige o pagamento da dívida ativa, tanto o dinheiro quanto a fiança ou o seguro-garantia judicial são colocados imediatamente à disposição. Legenda Adriana Zanotto